Vai tomar banho, mano. Acorta esse cabelo. Vamo bater uma solo aqui da depressão. Como foi o carnaval? Tranquilo. Nem saí pra folia, não. Tomei um pé na bunda da namorada pra ela ir pro carnaval. O que fazer? Ah, ela que se foda. Esquece essa mina aí, véi. Paz na virada. É um cara foda. Ela que tá perdendo. Cadê que ela acha que tá forte pra subir de elo? Fica a Tristana. Tristaninha, safe, caitlin, varinhos. A Karish tá boa pra subir? Tá. Pica o ban! Teve algum meta que a Karish tava fraca? Ela ia sempre pick e ban. Acho que meta de full tank. Ela não tava tão boa. Ela tava, não lembro. Não lembro. Acho que a Karish sempre foi muito forte. Pica o ban. Ah, não. Eu lembrei agora. Na época que nerfaram o E dela, o range. Ela já tinha sumido, pô. Tiraram a mecânica dela de resetar a lança aí e recuperar a mana full e tal. Aí não valia mais a pena pickar o champion. Véi, tipo, eu fiquei com muito medo de ir pra frente assim que eu vi a Camille. Porque o cara, ele foi meio troll fazendo isso. Eu pensei, pô, se ele tá fazendo isso é porque ele tá beitando. Ele tava o time inteiro dele aqui, tá ligado? Mas não, ele tava... Tava trollando, né? Tava solo. Então, perdi a oportunidade de estourar a porra do E. Eu fiquei com medo. Pra que serve esse pulverizador? Isso daqui você usa num Minion e você mata ele instantaneamente depois de... Um segundo por aí. Um segundo e meio. Gostou, né? Morreu. Isto é depois de um segundo, né? Eu sei que ficou estranho. Isso, hein, mana? Porra, aí foi sacanagem, né, velho? Quem pegou aqui? O Shane. Ok, foi flash do Camille do Shane. Nossa, o wave ficou horrível. Botou o EZ de volta na lane com isso. Mas era o tempo dela gankar aqui, eu fui trouxa. Foi o tempo dela gankar porque ela começou no red. Era só a DC. Talvez eu tá com mais XP do que eu agora aí. Se eu fosse a Camille, eu ficaria aqui pra gankar de novo. Ah. Ah. Aí complica jogar. Vai dar B também, não. Para, velho. Que porra é essa? Salvou, amiguinho. Eu tô, tipo, muito atrás em XP agora. O EZ deve estar quase level 4. P acho que é errado. Acontece. Oh. Então leve cheiro de queimado, velho. Tá não? Ah, velho. Que triste. Vou pegar a bota. Queria vender a pote. Eu deveria ter vendido. Se que tivesse indo no meu PC, o cheiro de queimado. XP! Ah, coitado do cor. Morreu. Ou não. Morreu. Ou não. Olha onde o Singed tá. Ih. É muito chato quando tem esse Singed suicida no meu time. Ah, eu tava ajeitando o meu monitor, velho. Ah, não dá pena ele, não. Ah, velho. Eu não sei porque que eu fui nisso. Eu tava recuando. Já pingaram pra ir. Eu não dei flash porque eu não... Pensei que o Iadaquan fosse pra mim. Vamo lá. Que Deus me ajude nesse jogo. Eu sei lá que calls são essas, velho. Mas tudo bem. Top caiu de graça. Cara, é só o Shin ajudar o Cor que leva a mid. Tarek me dá a cover pra puxar. E o Singed defender top. Não vai ser isso que vai ser feito. Meu Deus. Ah, por aquela tela do Zoninha, né, velho. Sou muito burro. Aí, infelizmente, por onde eu tava passando, eu ia morrer pro nada. Ah, tem um Nara aqui também. Não, não, não! Não! O Nara tava parado na bush. Ninja. Ninja Nara. Caralho, o Singed tacou o menino pra mim, velho. Entrei em choque. Pra real, esse jogo aqui é uma PTzinha. Nice. Vai, Tarek deixa você vivo por muito tempo. É muito nice. Nice! Eu tô fazendo Phantom Dancer de segunda esse jogo porque tem muito Champion lá que vem doelar comigo por mim. Tipo, praticamente todos menos o Shen. Tô com muito medo aqui no mid. Porra. E eu já tenho bastante sustento do Tarek. Então, um BT... BT é uma boa também, mas não é tão necessário, eu acho. BT, na real, é um caminho mais safe. Nossa, eu pensei que o Nara fosse pra lá pra frente. Muito enjoadinho jogar de Kalista contra a Zé de Manopla. Você fica todo lerdo. Não, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Não. 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 Tinha perdido quase todas as esperanças nesse jogo aqui e tá bom. Fui carregado.